E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo! E hoje iremos analisar a diferença entre o iogurte, o leite fermentado e a bebida láctea. Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo sobre engenharia de alimentos. E bora lá! Ambos são formados a partir do leite in natura pasteurizado e contém processos semelhantes como padronização, homogeneização e varia do produto. Mas a grande diferença se dá no tipo de micro-organismos usados na fermentação do leite. Isso para o leite fermentado e o iogurte. No caso do iogurte, é um leite fermentado a partir da adição de Lactobacillus streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgarius, que transformam o açúcar do leite, que é a lactose, em ácido lático. O iogurte tem uma consistência mais firme por conta dessas bactérias e além disso as quantidades de cálcio e proteína costumam ser maiores. Já o leite fermentado também é obtido por meio da fermentação do leite a partir da adição de Lactobacillus. Normalmente, o Lactobacillus casei e o bifidobacterium animalis. O leite fermentado, quando comparado ao iogurte, mantém uma maior concentração de Lactobacillus. E o seu consumo tem um papel na recomposição da flora intestinal, trazendo diversos benefícios à saúde por conta das bactérias serem bactérias do bem, né? Vamos dizer assim. Além disso, o fermentado tem normalmente uma maior concentração de açúcar, né? E por fim, a bebida lática, que é um alimento composto por 51% de soro de leite e do próprio leite, cuja fabricação se dá a partir do soro fresco do queijo, né? Que é adicionado açúcar e estabilizantes. E a mistura é aquecida e adicionada ao leite integral, aquecida novamente e resfriada até a temperatura de fermentação. É adicionado fermento até a formação de uma coalhada, e colocado corante e aroma ou preparado de polpa de fruta. Esse tipo de bebida tem uma quantidade de proteína significativa, e ela é menos calórica que o orgute, porém menos nutritiva também. Deu pra entender? Se gostou, não se esqueça do like, e te vejo no próximo vídeo. Tchau!